Gente, a Isa lançou um clipe nessa madrugada, não assisti ainda, ou está assistindo agora, fazendo vídeo de reação, estou muito ansioso, eu adoro a Isa, inclusive ontem eu lancei um vídeo sobre ela, se interessa vai lá assistir, esse é o Adoji, se você não está inscrito nesse canal, se inscreve agora já, se inscreve, por que não? Então, se você gostou do clipe da Isa, comenta aí embaixo, se você já assistiu, comenta, deixa like nesse vídeo, vamos aí ajudar o Adoji, e meu nome é Giovanni Vicente, para quem não me conhece, se quiser me seguir lá nas redes sociais, me segue para saber quem eu sou, que eu posto, o que eu coloco, nesse canal eu sempre vou estar fazendo vídeos de reação sobre artistas que tenham a ver com a temática que eu trabalho aqui, que é sexualidade, questões LGBTs, negritude, etc, então serão sempre artistas assim. Eu não vou ficar só fazendo vídeo de reação, né, porque o canal já tem 30 e tal, mas vamos para o clipe da Isa, porque estou ansioso, não sei como está, não tenho ideia de como está. Isa, aqui ó, vamos. Cabelo, cabelo. Ah, isso. Isso, porque você toma maravilhosa, né. Já dei match nessas duas. Tem que ir, cara. Eu sei que é na casa, meu, gente. No clipe tem que ir, olha o rissão do rissão do rissão. Cabelo. Cabelo. Oh. A batida. Eu acho que é um sujeito. Eu sei. Eu sei que é um sujeito. Eu sei que é um sujeito. Eu sei que é um sujeito. É a voz dela. Eu amo a Isa cantando esse último disco. Atriz, meu amor. Atriz. Belíssimo. E com o casal Zão do Felipe, né? Que mó e limpo. Nossa. Maravilhoso. Ela tá cada vez melhor, né, Felipe, gente? Isa. Eu fico encantado com vocês. Com vocês, eu tô entendido. Atriz, atriz. Entendam isso? Ai, esse clipe tá lindo. Tô apaixonado nesse cabelo. Ai, eu já quero esse cabelo. Essa música é fácil de pegar. Todas as manhãs, você me traz sorte, é um vento. Gente. Um clipe todo negro. Só com pessoas negras. Ainda tem um restinho de finalzinho. Roteiro? Felipe Sassi e Isa. Ela também participou do roteiro. Que clipe lindo. Que clipe lindo. Acabando. Acabou. Que clipe maravilhoso, Isa. Isa. Como eu disse ontem no vídeo que eu postei aqui. Você é tudo que a gente precisa. Essa música é incrível. Eu adoro a Isa cantando esse tipo de música. Mas é o MB, né? Não é aquele popzão igual o Brisa. Adoro popzão quando ela canta. Mas esse tipo de música encaixa muito na voz dela. E o clipe ficou tão incrível. Tudo a ver com a letra. Sabe? Uma historinha ali daquele casal. Que honrão. Da minha gente. Ela tá linda com todos os looks. Ela fica linda com qualquer look. Com qualquer cabelo. Que música incrível. Que clipe incrível. Eu já tô viciado na música. Pega fácil, né? Já quero ouvir melhor com o fone de ouvido aqui. Só sentindo. Só sentindo. Isa. Amém. Amém. Gente, se você gostou, comenta. Se você gostou do vídeo, dá like. Se assistiu o clipe da Isa e gostou também, dá like. Concorda comigo que é incrível. É apaixonante. É um clipe apaixonante. É uma música apaixonante. Boa pra ouvir naqueles momentos. Se é que me entendem. É isso. Se inscreve nesse canal. Me segue nas redes sociais. Dá like nesse vídeo. E vai dar mais streaming pra Isa. Esse é o nosso lema. Da streaming. Pra quem a gente gosta. Então vai lá. Beijos.